Eu gosto muito dessa proposta da amostra é pela perseverança de ela estar acontecendo. Essa situação no Brasil não é fácil você manter uma amostra, é cada vez muito mais difícil você ter temas como esse, que parece que são externalidades, mas que tem uma importância muito grande, porque elas formam o que a gente precisa dizer no Brasil, pela história ambiental do Brasil, nós estamos formando uma civilização, uma civilização do meio ambiente.